Bom pessoal, Rony Mods aqui mais uma vez, então pessoal, não teve jeito né, o pessoal aí tá querendo e por que querendo o mod free aí de Futebol Strike, então eu resolvi fazer o mod free aí, que tá postando novamente no canal aí, é o mesmo aí que eu tinha postado aí um tempo atrás, aí tirei do ar o vídeo, aí tô postando novamente aí. Bom pessoal, aí não sei quanto tempo vai durar o mod, não sei quanto tempo vai durar o mod, então fica aí a critério de vocês aí a fazer o teste aí, não sei também a probabilidade de bot também, porque se cair no YouTube, infelizmente pode ser que caia na mão do desenvolvedor, então esse mod tá com level 100, vou gravar um vídeo rapidinho, veja aqui ó, alvos móveis, tá vendo aqui ó, alvos móveis, então simplesmente os alvos não vai mover, você pode ir tá acertando seus pontos aí com mais facilidade aí, olha lá, repare aí que o alvo tá fixo, não tá se movendo, olha lá, olha lá, pode ver que o alvo tá fixo, olha lá pessoal, preste atenção ó, o alvo tá fixo, normalmente ele move, então é isso aí pessoal, é, não tem muito aqui o que eu enrolar aqui, então o vídeo é isso aí, o mod é isso aí, vou deixar o link na descrição, passa um download aí e se divirtam aí, beleza? Muito obrigado e até mais.